Tá caminhando, tá muito longe do ideal, tá. Chegou Matias Rojas agora, né? Vanderlei tá montando esse time, tá revelando os jogadores. E muita gente queria a cabeça do Vanderlei se perdesse pro Atlético Mineiro. Ganhou lá e agora se classifica e vai à semifinal com o São Paulo. Daqui a pouco, vamos fazer o quem é melhor. São Paulo do Lucha com o São Paulo do Dorival com o Corinthians do Lucha. Gente, o que vocês viram do jogo de ontem? Começando é com o Miller, vocês fiquem à vontade pra falar. O Corinthians tá evoluindo, um resultado justo, mas foi sofrido, hein, Miller? Sim, mas um pessimista pode dizer assim, poxa, levar dois gols o América que tá em último lugar no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a gente tem que ver as coisas boas, né? Do meio campo pra frente, o Corinthians com o Renato Augusto e o Argentino aí muda tudo, né? Uma pouca qualidade ou muita, ela faz muita diferença, né? O Renato Augusto nós já conhecemos. O Renato Augusto é aquele jogador que ele não dá bote errado, ele não corre muito, mas ele faz a bola correr e chega na área, né? O Rojas eu gostei muito dele, que ele tem um passe perfeito. Chuta bem de fora da área, quer dizer, essas duas coisas, poxa vida, já fez diferença ontem no jogo, né? Então acredito que o Corinthians, né, lógico, esses jogadores jogando constantemente, né? Agora, deixar o Renato Augusto e o Rojas jogar cada três partidas é difícil, eles pegarem o tal do ritmo de jogo. Mas eu gostei da equipe do Corinthians, assim, eu acho que o Yuri Alberto e o Roger Guedes, agora a bola vai chegar com qualidade, não depende só do Fagner, que o Fagner passa muito bem a bola. Agora tem o Rojas, tem o Renato Augusto, quer dizer... Acho que até esse Juan, que é trota, né? O Juan nessa voz. Observeu como o Wanderlei é inteligente, né, Savoia? O Vera tava mal, tava mal no jogo. Ele colocou o garoto, o garoto deu outra dinâmica no meio campo. Muito bom jogador, agressivo. É, tem uma saída de bola boa, e o Moscardo também tem. Aliás, o Corinthians tem que assinar logo um contrato mais longo. Se não perde, né, Savoia? Perde o jogador, 17 anos, meu amigo. E ele... Aí ele vai pro Zenit Mão, conhece o time? Zenit Mão. Ele entrou em campo, parece que é um veterano. E o Rojas vai dividir a responsabilidade com o Renato Augusto. E é muito bom. Porque o adversário não vai ter que se preocupar só com o Renato Augusto. Agora o Corinthians vai evoluir, eu acho que o Roger Guedes é um jogador importantíssimo. O Yuri Alberto, que tá numa fase ruim, mas é um cara que sua camisa, briga pela posse de bola, luta. Uma hora a bola vai começar a entrar. Já entrou agora, mas ele vai fazer muito mais. Então, os jogadores tops do Corinthians têm que jogar um pouco mais. Mas eu acho que no jogo contra o América, achei que foi muito bem. Só que muito espaço entre defesa e meio de campo, próximo da área. Você tá com o resultado duas vezes classificado. 2x0 e 3x1. Você não pode dar esse mole. Mas é um time que nunca jogou junto, né? É um time transitado por ali, pô. É verdade. Sabe o que acontece? É que os dois volantes estavam em linha. Não pode. Tem que ser aqui. Por isso que levou o gol do Benítez. Mas é a primeira vez. A bola vem enfiada por dentro. Mas vocês não acham que o Corinthians tava jogando muito bem e o Benítez desequilibrou no segundo tempo? Não, não. É que ele tava livre de marcação. É o que eu tô falando. Tudo bem, tudo bem. Ele tava jogando... Ele não era pra ir pra pênalti. O que que ele fazia? Ele flutuava. Ele flutuava. Você tinha que juntar mais. O Benítez, enfaçando. O Benítez flutuava nas costas dos volantes. O Benítez não... Ele estava em linha os volantes. E outra coisa. O Benítez... Ele entrou e bagunçou um pouco ali. Mas por quê? Porque é o mau posicionamento dos volantes. Exato. Se ele não é um jogador rápido e você bloqueia o espaço dele, você mata o Benítez. Sim, claro. Se você deixa um jogador que sabe trabalhar a bola, o Benítez é... Tem qualidade. É jogador malandro velho. Sim. É o cara que tem traquejo. O cara sabe de bola. Se você abre espaço pra ele ter o corredor pra jogar um abraço, aí é suicídio. E deixar finalizado de onde for. Exatamente. Mas é a primeira vez que esse time faça em Cane, o Vanderlei coloca em campo. O Paraguai chegou praticamente ontem. Esse rogas, brincadeira. A gente vai falar dele especificamente. Vamos entrar só no assunto. O Salazar, inclusive, vai apresentar pra vocês tudo sobre esse jogador que fez muito ontem. Mas então, a questão é... O Vanderlei vai trocar. Eu tenho dito isso com muita frequência. O Vanderlei tá tendo que trocar, assim como o Dorival. Tá tendo que trocar a roda com o carro em movimento. Mas achou duas peças pra trocar esse pneu, hein? Esse Moscardo e esse jogador que veio agora. O Vanderlei, ele ainda tem quatro peças que ele não tem a reposição à altura ainda pra fazer. Que é o lateral direito. Eu vejo que o Fagner é um cara que, para o equilíbrio que o Corinthians precisa, defensivo. Não adianta o Corinthians construir o time do meio pra frente. Ele primeiro tem que construir o time do meio pra trás. Se o time tava uma terra arrasada e o Vanderlei chegou, vai arrumando a defesa, você vai gradualmente melhorando. Mas é que ele não tem tempo, porque se ele arruma a defesa, ele não consegue se classificar. A missão é muito... Então, Garrafa, mas aí... Mas vai chegar um momento que em 180 minutos, você vai ter que jogar sem bola também, como vai ser lá contra o São Paulo. Então ele tem a lateral direita pra ver o que vai ser com o Fagner. É achar um substituto pro Gil no elenco. Que na minha visão tem. Eu acho que os dois garotos... Pra mim, o melhor zagueiro é o Caetano. Eu jogaria o Caetano, o Murilo e o Bruno Mendes pela direita. Enfim, aí você tem um terceiro zagueiro pra fazer uma função e encontrar o parceiro do Moscardo. Por falar em Moscardo, né? Esse menino, ele é diferente. Gente, vocês citaram o Moscardo. Gente, o trabalho do treinador, ele é muito avaliado em cima de resultado. Natural que o futebol é assim. Eu quero também ouvir a opinião do mestre. Mas olha só o que o Vanderlei vem fazendo. São garotos que a gente não conhecia. Mas, Garrafa, antes de você chamar a matéria... Pois não. Isso que eu queria falar. A urgência do momento... A urgência do momento fez o Vanderlei colocar a molecada. Isso foi muito bom. Porque não só o Caetano, não só o volante aí, tem outros moleques da base ali que tem muita personalidade e daqui a um ano serão jogadores titulares e estarão valendo assim muita grana. E outra coisa, Fancicani, o do Ilho tem que abrir o olho, tem que renovar o contrato do Renato Augusto. Sim. Porque ele vai perder o Renato Augusto em não renovar. Não acaba o final do ano, não, com o Savoia? O contrato do... Renato, no final do ano. Exatamente. Como é que ele vai abrir o bom jogador? E também se preocupar com esse Moscardo aí. E aí, nessa reformulação, o que se pedia no time do Corinthians? O Corinthians é um time envelhecido, precisa se renovar. E o Vanderlei está fazendo isso. Hoje o torcedor corintiano começa a jogar, olhar para alguns jogadores dentro do elenco, vamos pegar só o Moscardo como exemplo, o Fancicani vai falar, o Moscardo, o Maicon, por exemplo, que é um belo jogador, eu não sei, não estava na coletiva, mas o Maicon não foi nem relacionado para o jogo de ontem. Mas não é ultrapassado o Vanderlei, está rejuvenescendo o Corinthians e está todo mundo falando do Moscardo e de outros garotos, né, Fancicani? Pois não? Eu ia falar o seguinte, o último grande trabalho do Vanderlei foi em 2020. Ele chega naquela bomba em que ele não era o técnico prioritário do Palmeiras, em que o Palmeiras fechou a era Alexandre Matos e muitas contratações para, vamos tentar entender um pouco mais do mercado, e tem uma molecada aqui para subir, Vanderlei. Subirão, Patrick de Paula, depois o Danilo que não jogou com o Vanderlei, mas que estava nesse mesmo elenco, Gabriel Menino, Wesley, Papa. Verão. Verão. O que esses moleques fizeram com o Palmeiras quando subiram? Arrebentaram. Não estou dizendo que a base essa do Corinthians pode ter esse mesmo destino ou tem esse mesmo nível, mas o Vanderlei está num trabalho muito parecido com o que ele estruturou para o aperfeiçoamento do Abel lá na frente. Claro que o Corinthians ainda tem o Vanderlei como técnico, não sei qual é a ideia se é ter o Vanderlei para o ano que vem, porque o contrário dele é até o fim do ano, mas ele com essa molecada, ele vai ter o chamado déjà-vu dele de olhar para 2020. Como é que é, Facincani? Já vi. Como é que é o biquinho aí? Como é que é o biquinho? Já vi. Eu não falo francês, né? Enfim, não aprendi, eu sei que me ensinou. Enfim, mas o Garrafa, é você olhar para 2020 e falar, eu acho que eu já vi o que está acontecendo aqui. E ele terminou campeão paulista. Eu quero ouvir o Savoia, o Mestre, tem o Silvestre, todo mundo está falando. Ele é bem-vindo. Eu estava dizendo para o Francisco Canic aqui, dois cabeças de bagno podem jogar juntos? Dois bons não podem? Poxa vida, doutor. Renato Augusto e esse Rojas, dois jogadores técnicos, que jogam o passe, falei, o passe surpresa. O Mário do Stock é para frente, quer dizer, jogadores objetivos. Tem que jogar junto como o Vanderlei colocou, o Vanderlei fez certo. Colocou os dois para jogar, cansou o Renato Augusto, saiu, cansou o Rojas, saiu, que está chegando agora. Mas os dois têm que jogar constantemente. E o Yuri Alberto e o Roger Guedes, agora a bola vai chegar o quê? Com qualidade. Agora a bola vai chegar limpa lá na frente, com condição de fazer o gol. Eu acho que agora o futebol do Yuri Alberto, eu sempre falei isso, as pessoas criticam o Yuri Alberto, mas a bola não chega. Porque na maioria das vezes ele mais briga, briga com o zagueiro do que recebe uma bola limpa. Agora, com esses dois meias, Renato Augusto e Rojas, a bola vai chegar limpa. Agora ele não pode reclamar. Agora ele tem que ser cobrado porque ele tem que fazer o gol. Mas Sérgio, nota, nota do Matias Rojas pelo que você viu ontem. Ah, cara, uma nota nove. Nove? Uma nota nove. Jogou muito bem, mesmo com pouco tempo de adaptação, sem conhecer direito os companheiros. Tem argentino que veio para o futebol brasileiro, Galopo, por exemplo. Demorou meses e meses. O Facincani, nota do Matias. Ontem, oito e meio pela estreia. Savoia. Vou nessa também, oito e meio. Silvestre. Petardo de fora da área, lá da Caixa Prego. Bola de Trivela. Carrinho. Assistência. E um carrinho ainda na bola. É dez pelo carrinho. Nota, nota. Nota nove ponto três. Agora a nota mais aguardada. Antes da nota mais aguardada, Miller, a sua nota. Nota nove, não pelo carrinho. E sim pelo três dedos que ele deu para o Roger Guedes fazer o gol. Essa foi demais. Tá certo. Mestre. Aliás, o três dedos é esse aí? Não, né? Não, não. A gente está acompanhando aí. Mestre, pelo que o senhor viu desse jogador, o senhor já falava lá atrás. Gostaria de pedi-lo a nota, mestre. Se não for incômodo, mestre. Assim, se o senhor também não quiser dar nota, não tem nenhum problema, mestre. O senhor sabe o quanto eu amo o senhor. Não vim aqui para arrumar confusão. Pois não, mestre. Olha, nota nove e quase dez, viu? Porque o bicho sabe jogar bola, é canhoto, é daqueles que mete passes inesperados e chuta gol. Olha, grande contratação do Curitiba. Nós estamos habituados a ver os times aí contratar um bando de jogadores estrangeiros, meia boca. Esse não, esse foge ao padrão. Agora o bicho vai pegar. Tem quem é melhor, diretor? Tem vinheta? Tem vinheta? Ou já vamos direto para o jogo? Quer dizer que o Corinthians arrumou dois belos jogadores bem agora. Segura aí, você é um apaixonado por carrinho, segura aí.